E aí meus queridos amigos, voltamos com o Ark, vamos dar continuidade aqui ao nosso gameplay, aqui ao nosso modo Eu vim aqui trazer pra vocês, eu tava dando uma farmada aqui com o Spinosauro, eu tava passando um pouco de nível Eu tô precisando pegar um pouco de carne, então eu tava dando uma volta aqui, enfim Cara, eu peguei, é diferentão, vai, eu peguei aqui um alce gigante, cara, quem que você vê pegando um alce gigante aí no Youtube, cara? Ninguém, não tem cara, não tem mano, quem vai pegar uma porra de um alce? Caraca, vai pegar pra quem? Vai pegar essa galhada aí, olha o tamanho desse bicho, mano Tomar banho, mas é de boa até, foi bem tranquilo, ele deitou com duas flechas, é, foi duas flechas Não sei se tá nele aqui nas flechas, não, foi só com duas, foi rapidinho Eu peguei algumas frutas aqui pra ele, eu vou pegar um pouquinho mais Foi bem tranquilo, eu tava procurando um bicho um pouco maior, saca, pra poder pegar um pouco mais de carne Porque lá tá um pouco tenso, tá? Eu tinha visto até em fazer questão de... é, como é que fala? Curral não, curral não, como é que é? Esqueci, aquele lugar lá que você coloca comida e deixa lá, coxa, né? Coxo Coxa é outra coisa, né? Coxo Você coloca comida lá e deixa lá e eles comem o que eles quiserem Enfim, eu tava pensando, eu fiz na verdade um, fiz pros argentáveis, né? Que ficam lá mais pra cima Eu deixei por lá e eles até... Tá funcionando de vez em quando, porque some de vez em quando o cara é de lá, então eu acho que tá funcionando, tá? Bom, então vamos lá, eu vou tentar fazer com que ele não morra, tá? Eu vou tentar fazer com que você fique vivo, tá garotinho? Que eu quero montar em você ainda, cara Que deve ser muito top, tipo, é a ilha da fantasia, tá ligado? Ficar montando em alça, mano Eu sou muito brisa, cara Não, eu sou brisa mesmo E lembrando pra você que é novo no canal, tá se inscrevendo E acabou de se inscrever Se inscreveu agora Acabou, faz 10 minutos aí Cara, você já deixou o like no vídeo? Cara, deixa o like no vídeo, mano Faz aí, cara Você vai clicar e não vai fazer nada com você, mano Você não vai morrer, não vai acontecer nada Vai me deixar feliz Coloca nos comentários aí o que você tá achando do vídeo, ideias Sei lá, cara Quiser falar comigo também Pode botar aí nos comentários Eu sempre vejo, sempre respondo todo mundo Tá? Minhas redes sociais vão estar aqui embaixo Pra quem tiver interesse aí de estar me seguindo lá Pra qualquer tempo que o mundo é querendo mandar Também tá por lá Pode mandar, beleza? É nóis aí Segue o vídeo Vamos lá Deixa eu ver aqui Só pra ver Aqui Sela de alça gigante É bem básico, na verdade, né? 5 de metal só Cara, só deixa eu ver quanto você tem de vida Pra eu ter medo de você morrer É, você tem bem pouco Bem pouco, bem pouco Dado de combate Caraca, tem 200 de ataque Aí sim, impressiona, meu querido Cara, eu vou mudar seus dados aqui Que eu coloquei neutro, né? Pra ele não atacar o bicho Vou dar uma farmadinha a mais Não sei se vai dar pra dar uma farmada Vou deixar o resto neutro Vou deixar ele mesmo Vou falar bem nesse aqui Só vou atacar aquele Fiozão ali Pra tirar um pouco mais de carne Nesse garotinho, ó Nossa, o Spiro, por enquanto, mano Tá quase 400 de ataque Tô aumentando bastante Fica me atacando os boss Enfim, como eu falei Provavelmente no próximo vídeo Eu já trago o outro artefato Enfim, o vídeo dos artefatos Pra gente pegar São seis, eu preciso de seis Pra mim nos portais Um dos boss Aí eu já vou lá Pra encher o sarrafo dele Não sei, a gente vai lá Pra destruir tudo o mundo É o que eu quero fazer Esse tiozão aí quer ser da hora pegar, mano Mas é muito feita pegar ele Esse bicho aí corre pra caramba Se liga Esse é o zoado, só Se chega aqui, ó Vai, a gente saiu correndo Já era Deixa eu ver de quê Garimino E ele não faz nada, não? Eu peguei seu ovo, hein, tio Isso, garotão Vem me atacar Não, tio Fica netro Fica netro Fica passivo Vem me atacar, minha querida Peguei teu ovo Você não vai fazer nada, não? Trava aí, trava, trava Trava na rocha, vai Vamos ver se bichinha é chato, hein Tá zoada que se ela cair ali, ó Já era Mas eu acho que ela não cai, não Na água Na água não cai, não Spino, eu acho que parou de me seguir Vem cá, Spino, vem, tio Vem que eu não tenho muito tempo Pô, foi sem querer, cara, eu te matei Meu pisão dele, acabei matando Ah, mano, acontece, né, cê tá ligado Mas vamos voltar Ah, não, peraí Já tá ali morto, né Depois eu fico falando Eu falo, mano, que Spino é muito bom Olha isso É muito rápido Parece que ele é mais rápido na água do que na terra Beleza Beleza Muita Um ataque Eu tô mentendo basicamente só um ataque ultimamente Vou jogar fora no momento eu não preciso Se eu me jogar limina aqui não adianta, mano Se eu tivesse fertilizado até ficaria frio Ainda bem que esse alço de frente é bem rápido, mano Não, não, não ia me aguentar por espera ainda não Tira, não te peguei, hein, cara Não vou chegar em PTH não, não Segue aí Nossa, cara, foi mal se eu passei por cima dele, se eu queria, tipo Sabia que eu tava tão forte assim Pera aí, garotinho Vem cá, que eu preciso de carne Mano, Spino pra farmar carne, mano Todo carnívoro, na verdade, pra pegar carne é único do que você pegar E lá na porrete tentar pegar, mano, não dá Também não dá, né, tio, ó Isso, foge pra água, o... Isso, foge Vamos refogar Dentro d'água, hein Só deixa eu ver Não adianta nada, meu querido, se eu morro afogado Caraca, nível 1 Mano, eu não tenho nenhuma frutinha, né Será que ele morre antes? Deixa eu tentar, só fazer um teste Vai, vou colocar, ele tá nível 1 Vou colocar um pouco ali pra tentar doméstico caído Eu acho que ele morre antes de levantar, certeza Se eu tivesse com a Gentavis aqui É que ele tá embaixo d'água, né, não dá Tentava tirar ele d'água Nossa, é bem rápido Morreu Caraca, a parte inconsciente dele é muito rápida Vocês viram isso? Nossa, mano, saiu muito rápido O alço gigante, será que tá me seguindo? Tá me seguindo Vamos, garotinho, vamos continuar Ah, eu quero mostrar outra coisa pra vocês aí também Pra gente chegar lá na base Tem um negócio lá que eu fiz diferente Eu tinha pegado o plesiosauro, né Fiz um negócio diferente, tá? Ficou bem da hora Vamos, garotinho, vamos, garotinho Vamos que a gente daqui a pouco chega Mano, eu te elogiei Ah, tá Tá vindo agora Elogiei o garoto, então A gente fica pra trás Ah, tem um outro azul aqui na frente Lembrando também Pra quem quiser jogar aí Se tiver interesse de estar jogando comigo Enfim Só me chamar aí na live, beleza? O nome do... O nome é Gamer... Gamer Tag Caraca, mano, parece que eu bebo, pô E aí, tio? Caraca, mano É o mesmo nome que tá aí no nome do canal, beleza? Se não tem bicho que tá aqui, não É, nossa Não valeu nós, hein Mas, sim Então Pô, cara Mano, foi sem querer Não faço isso porque Eu não passei com a chance de você sem querer Não tem culpa não Ah, meu cotilhozão Vai pra lá, sai Não, aquele de Rex lá, cara Aquilo lá não é de Deus, não Aquele bicho ali Eu já tentei matar umas 15 vezes Tentei capturar também, cara Eu gastei 50 flechas, acho Tentando pegar ele Nossa senhora Eu sei que Alpha dá pra pegar, cara Eu peguei um Raptor Alpha Não sei se eu já mostrei em vídeo Eu tenho um Alpha Um Raptor Alpha E tem um Alossauro O Alossauro que eu tenho lá Vocês viram Aquele verde É Alpha também Ele tava no meio de 3 Lá eu matei os outros 2 rapidão E peguei ele Entendeu? É um Alpha também, cara Só que Mano, esse T-Rex Ele tá no nível 2 A última vez que eu vi ele Não sei se é um Impulmino Sei lá Mas está quase impossível, mano Tá muito difícil Esse bicho aí Eu gastei 50 flechas, cara Nossa, eu pensei que era Era a Vida-Morte ali Que tava ali na frente Não é não, né? Vamos para a salva Esse tiozão aqui, cara Eu ainda vou pegar um desses Quero saber o que que eles dão Será que dá pra tomar ele Só com folha É, com flor rara, né? Quero saber o que ele me dá de vantagem É, o que itens ele me dá Vamos, galutão Corre Cidade da Luz Duas páras, o mais lento Toda hora eu tenho que ficar vendo Tá vindo aí Pra trás Pra trás Atravesei o rio, não atravesei? Atravesei Mano, se alguém tiver alguma estratégia boa Pra pegar um tal do Cadimino Vai passar pra mim essa estratégia Aí, cara, a gente agradece aí Só colocar nos comentários Tá Derrubei 3 flechas Nível 1 Só que ele é muito rápido, cara Nossa senhora Vamos, garotão É, tá mais... É, tá mais... Um pouquinho mais pra frente só Tá muito pra frente não Cadê? Caraca Se você caiu ali naquele rio ali Já era Se cai nesse lago aqui Ou no outro, mano Já era Olha que ele caiu Caiu Olha lá Ah, subiu Esse lago aqui na frente, mano Não é um lago Isso daqui é um abismo Se você cai ali Você some Muito fundo Fim duas patas, cara Senão ele não vai conseguir acompanhar 4 a gente é mais rápido Ele é mais rápido, tá Deixa eu ver aqui Não dá pra virar ainda Acho que é depois dessa montanha É um chatina Matei pisando ele É da hora isso daí, mano A gente vai aumentando o ataque do Dino Mesmo quando a gente não ataca Ele mata vários bichos Porque o ataque dele fica até um alto, né Aí fica até fácil Tô com medo de passar aqui Já vou matar o Fabricano Vamos, filho Mais fácil, gente Agora tá pertinho Preciso aumentar a estamina Bichinho Tá meio lento Tá meio lento Foi ele então Ele tá passando Vamos lá, garotão É muito estranho Ficar em primeira pessoa Jogar em terceira pessoa Com o personagem É muito estranho pra mim Ficar lá com a primeira pessoa O Dino Fica mais estranho Ó, garotinho Ó, garotinho Tentar fazer a cela pro Alce Gigante O ruim, cara É que eu fico montando esses bichos Aí eles nem me aguentam Aumentei tanto o peso do personagem Pra eu conseguir construir Essas coisas aqui Porque, tipo, se você não aumenta o peso Do seu personagem Você vai demorar um ano Pra tentar fazer isso daqui Tudo Eu aumentei muito E, tipo, dá muito trampa Aí fica muito pesado Pros outros Tentar me aguentar Para todos Beleza Vamos fazer agora uma Vamos passar um pouquinho De coisa pra cá Pera aí É, pegamos Mas não pegamos Era pra ter pego mais Carne Eu acho que era É melhor colocar no argentabo Essa cadeira aqui Tá fazendo barulho Pra caceta Preciso colocar nos argentabos Mano Tem três lá E esses bichos Comem demais Bom, tá bom E vocês, Satorce? Vocês estão comendo Eu vou aumentar seu peso Eu sempre aumento, mano, os raptors eu tô aumentando tudo preso agora Porque eu não tô usando, né? Eu tô aumentando o peso Segue aí, tchau Eu vou usar esse daqui pra entrar na caverna Por isso que eu tô aumentando bastante o nível dele Não sei se é 65 já Pode parar Mais algum outro aí? Não, né? Só aí em cima Ah, você já tá aqui Então fica mais fácil O que é esse negocinho aqui? Se alguém puder me falar Pera aí Eu não sei o que que é Isso aqui que eu uso mais Eu vou colocar mais comida Esse negócio aqui em cima da cabeça dele Ali, ó Argentavis Tem um negocinho vermelho ali em cima Aqui dali é o coxo Que eu fiz Provavelmente apareceu depois que eu fiz o coxo Só que tem um troço vermelho Será que eu tenho que, tipo, fazer um apoio embaixo do coxo Pra ele poder comer? Será que é isso? Porque eu, tipo, não entendi Ô, caracas Vai Tá afundido E aí, como é que tá? 37 Vou fazer a cela Deixa eu ver se eu tenho a cela É alce gigante, né? Tem tanta cela aqui, mano Que eu nem sei mais o que eu tenho É... Crocodilo Javali Crocodilo Javali Crocodilo Javali Crocodilo Javali Célula de Gnodont Garimino E acabou Pô, mas daqui a pouco eu vejo Pera aí Vou aguentar, vê-se Tô aumentando tudo a estamina De todas Que estamina que eu vou usar mesmo Mosquitinho chato Sai A gente coloca isso daqui 215 já Esse daqui que é bonitão É que tá escuro aqui Mas esse daí é bonitão Ó, eu fiz o coxo aqui, ó Tá vendo? Só que eu acho que eles não tão comendo É, comeram algumas Mas apodreceu outras Eu preciso fazer, tipo, uma mesa Preciso colocar uma mesa E depois colocar isso daqui em cima Pra eles comerem Porque, ó, tá vendo os negócios vermelhos neles? Tá vendo? E esse daqui não tem Ó, pra ele tá normal Então será que é a altura? Sabe que quem tá comendo é ele? Se vocês puderem falar aí pra mim Porque eu não sei, não A gente tá precisando de comida também Caraca, hein Deixa eu dar uma olhada aqui Pera aí, opa Cadê a célula da alça gigante de novo? Alça gigante é no... Ah, a mesa do ferreiro Cadê? Não achei Cadê? Sela do alça gigante Sela do alça gigante pra montá-lo Isso aqui é a criação do bárbaro Eu vou fazer esse daqui Pra ele dar mais armadura Criação do bárbaro Alimina Eu preciso de mais o que aqui? Fibra E couro Fibra eu tenho Couro também eu tenho Couro é o que eu tenho mais Deixa eu colocar esse negócio aqui Pegar fibra Ou, pegar couro Beleza Mano, eu não gosto de ficar usando tocha Por isso que eu fiz aquelas luminárias Eu tô fazendo tocha Eu ainda tô aumentando isso daqui Tô fazendo vários daqueles rifles lá Aqueles arpões lá de narcótico Pra eu tentar pegar o mozassauro Preciso pegar o mozassauro, cara Vocês não tem noção Nossa, preciso fazer a parte de baixo ainda Da minha armadura Preciso reparar isso daqui Beleza Só deixa eu colocar de volta Eu aumentei Eu melhorei um pouco a minha armadura E fiz as botas E as mãos ali Da última armadura que libero aqui Que é nível 98, né Acho que libero Deixa eu colocar nele Cadê ele? Só deixa eu ligar esse negócio aqui Que tá Pronto Não gosto de ficar usando essa coisa aqui Ó o alço ali Deixa eu colocar a cela ali Ah, garotão Nossa, cara Nuno de alce, meu Aí Nossa, tio Que diferente Olha o tamanho da galhada dele Peraí Vamos aumentar o peso Porque como eu já falei Esse negócio aqui A parte é o peso Pega mesmo é o peso Tiozão, tiozão, tiozão Oi Ah, bombadão Olha o bicho Olha que da hora E olha em cima Ah, mano Diferente, né A gente tá acostumado com aqueles dinos lá Ó Bem legal Bom, galera É isso aí Eu trouxe um vídeo Só pra gente dar mais parecida Faz um tempinho Que eu não trago o vídeo aqui Do Ark Beleza Catamos aqui um alce gigante Foi de boas Como eu falei Duas flechinhas pra derrubar Tranquilo Peguei o nível 8 Nível 8 É, nível 8 ele tava Básico Tá, agora tá nível 11 Tranquilo E é isso aí, galera Agradeço a audiência de vocês Cara, parece aí Do Papai Noel Bom Obrigado aí Valeu, é nóis Um abraço